Para defender aquilo que tem dado certo no estado de Ceará, então a tendência é de que nós continuemos todos juntos aliado ao governador que eu visito. Um detalhe, como é que foi para o senhor a reeleição, qual é a percepção que você teve desta campanha, a dificuldade enfrentada, qual é a avaliação que você faz do seu êxito, da sua reeleição? Acho que foi uma campanha muito difícil para todos os políticos, para quem já vem na continuidade principalmente, mas para mim é uma grande questão de orgulho, de honra, até mesmo porque tirei na minha primeira eleição 38 mil, fui a 62 mil 550 e agora fui a 81 mil 395, ou seja, aumentando aí o nosso espaço político. E isso obviamente nos traz uma responsabilidade muito grande de poder já ir para um terceiro mandato, mas um mandato voltado sempre às causas da juventude, às causas interiorana, principalmente do estado do Ceará, para diminuir as secas. Eu creio que ao longo desses últimos anos nós estamos aí entre os deputados que mais perfurou e colocou o poço profundo para o estado do Ceará e isso é uma obrigação que nós temos até mesmo por conhecer as dificuldades em relação à água do interior do estado do Ceará. E vamos continuar nessa luta, como eu sempre digo, cuidando e trabalhando em relação aos três S, saúde, seca e segurança, que são sempre os gargalos do porto do estado do Ceará.